Olá, quinta-feira, dia 13 de setembro de 2018, está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques desta segunda edição. Vereador Marcelo Silva faz três requerimentos questionando a falta de materiais e aparelhos no Hospital Ouro Verde. Vereador Nelson Osser faz moção de apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região por ser o mais produtivo e eficiente do país. Na agenda cultural, destaque para a peça de teatro Os Realistas, com a atriz Débora Bloch. As sessões têm apresentações na linguagem de Libras. E no esporte, neste domingo, acontece o quarto circuito de corrida dos distritos, etapa nova parecida. Três requerimentos do vereador Marcelo Silva questionam sobre a falta de materiais e aparelhos no Hospital Ouro Verde. Os documentos foram feitos depois de reclamações de usuários. A prefeitura tem 15 dias prorrogáveis por mais 15 para responder a três requerimentos do vereador Marcelo Silva sobre o Hospital Ouro Verde. No primeiro, ele questiona quantas fraldas geriátricas são disponibilizadas por leito mensalmente. O parlamentar recebeu reclamações sobre a falta deste material. Essa informação veio através dos munícipes que nos ajudam constantemente a construir nosso mandato. Disseram que realmente está em falta. Isso daí é um insumo básico para justamente conseguir atender aquela pessoa que está internada, que está precisando, que não tem como fazer necessidade, não tem como levantar da maca para ir ao banheiro. Então, assim, um insumo básico está em falta. Nós queremos saber se está regularizado, quando vai ser regularizado. No segundo, o Marcelo Silva questiona sobre a quantidade de aparelhos de eletrocardiograma disponíveis no hospital. De acordo com ele, o complexo teria apenas um aparelho disponível. Eu constatei que no hospital de um porte, de Ouro Verde, tem apenas um aparelho de eletrocardiograma, que é um aparelho básico, que qualquer pessoa precisa fazer em uma situação de emergência para saber como é que está o batimento. E realmente ter um aparelho desse no hospital daquele porte é um absurdo. No último, ele pergunta sobre a quantidade de antibióticos via oral e venosa. Isso porque informações apontam que faltam este medicamento no hospital. Se tem hoje três tipos de antibióticos. Então, na falta, por exemplo, do antibiótico que teria que ser aplicado via venal, ou eles estão dando via oral, ou seja, aquele antibiótico não vai ter uma efetividade como se fosse aplicado da forma correta, por exemplo, na via venosa. Então, o que está faltando? Está faltando gestão, está faltando muitos insumos, insumos básicos, como eu já relatei, antibióticos. Antibióticos é obrigatório ter em qualquer hospital, ainda mais para se controlar uma infecção. O Conselho Nacional de Justiça aponta o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sediado aqui em Campinas, como o mais produtivo e eficiente. E a Câmara aprovou ontem a moção de apoio ao órgão. No final de agosto, o Conselho Nacional de Justiça apontou o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, sediado em Campinas, como o mais produtivo e eficiente TRT de grande porte do país. De acordo com dados do relatório, em 2017, o Tribunal conseguiu produzir o máximo possível com insumos disponíveis, comparativamente aos outros TRTs. Por esse motivo, o vereador Nelson Ossiri apresentou uma moção de apoio ao órgão. O TRT 15 foi pioneiro na implantação de unidades exclusivas de conciliação, possuindo 12 dos 53 centros brasileiros de métodos consensuais para a resolução de disputas na Justiça do Trabalho. Então, um excelente órgão aqui no município de Campinas, e que atende toda a região. E mais do que isso, é valorizar o nosso judiciário, que também é muito questionado na nossa população. Para o vereador, em tempos de burocracia, atingir 100% no índice de produtividade é, sem dúvidas, um destaque. É algo louvável e algo que fez por merecer essa moção de aplausos. No mesmo sentido, o vereador Jorge da Farmácia também havia apresentado uma moção de apoio. Contudo, a matéria foi retirada por conter o mesmo teor do documento apresentado anteriormente pelo parlamentar Nelson Mosseri. Jorge da Farmácia votou favoravelmente a iniciativa do colega. Eu acho que nós temos que privilegiar e enaltecer o trabalho que eles fazem aqui na nossa cidade de Campinas. E acho que a Câmara não poderia furtar. E para prestigiar esse tribunal, porque sem dúvida alguma, como Campinas aqui, estão sediados aqui. E o trabalho que eles fazem aqui é de extrema importância para a nossa cidade de Campinas. E estar competindo com várias outras cidades, com vários outros estados, e ter 100% de produtividade, isso é um ganho muito grande para a nossa cidade de Campinas. Hoje nós entramos ao vivo durante a nossa programação para mostrar a votação dos alunos de escolas particulares que vão participar da segunda edição do Parlamento Jovem deste ano. E agora você acompanha a reportagem de como foi este dia. O Parlamento Jovem, uma iniciativa da Câmara Municipal, através da ELECAMP, Escola do Legislativo de Campinas, tem programado para o dia 11 de outubro o início da sua segunda edição deste ano de 2018, com alunos do oitavo e nono anos das escolas de Campinas. A novidade é a participação pela primeira vez de escolas particulares. Até o primeiro semestre de 2018, contando com edições anteriores, só participaram alunos de escolas públicas. Nesta quinta-feira, 17 estabelecimentos de ensino organizaram a eleição de dois vereadores mirins e mais um suplente, que vão representar a escola durante o Parlamento Jovem na Câmara Municipal. Acompanhamos o processo em dois colégios. Nós temos uma parceria com o Google for Education, e por meio do Classroom, que é uma ferramenta do Google, os alunos acessam com os Chromebooks e fazem a sua eleição com o resultado imediato. As crianças aqui, os alunos todos, têm essa consciência da cidadania, do direito do voto, o que é ser eleitor, mas isso nós já introduzimos há anos no Colégio Axis Mundi. Há bastante tempo que o colégio já está integrado nessa proposta pedagógica. Hoje eles foram muito bem preparados pela professora de história, e outros professores que aqui nós mantemos. E os alunos sabem o que é ser eleitor. A importância da participação dos alunos é ponto comum dos responsáveis pelas escolas. Eles estão estudando sobre o processo democrático no Brasil, o fim da ditadura. Então, para eles foi muito importante. Eles viram na República Velha a questão do voto de Cabresto. Aí eles viram o processo democrático, a luta que foi para conseguir a volta da democracia no Brasil. Então, a gente conquistou, mas precisamos saber fazer uso de tudo isso. Senão, não adianta conquistar e não saber usar. É fundamental que o aluno, desde o Ensino Fundamental 2, ele tenha, já exercite o papel da cidadania e também conheça o trabalho do vereador, como é que as leis são parametrizadas, como é que são esses objetivos, dentro do contexto, inclusive da disciplina que eles estão estudando e no período em que nós vamos estar exercitando o nosso papel daqui a um tempo imediato. Entre os vereadores eleitos, fica a expectativa para a apresentação e discussão dos projetos. Melhora na educação pública, uma melhora nos colegiais técnicos, algumas coisas desse tipo. Eu acho que vai ser uma experiência bem legal e eu estou muito ansiosa. Fim de semana está chegando, ainda está em dúvida do que fazer? A Agenda Cultural te dá uma ajuda. Olha só. Agenda Cultural no ar, preparado para o melhor dessa semana? Anota aí. Hoje à noite tem a banda Trem Doido no Sesc Campinas. O grupo lança seu CD de estreia dedicado à obra de compositores que fizeram parte do Clube de Esquina. Vai ter muito Milton Nascimento, Nelson Ângelo, Tavinho Moura e Toninho Horta. A entrada é gratuita. Sexta-feira tem a Turma do Pagode na Festa da Senha, a partir das 11 da noite no Prime Hall em Campinas. O melhor do ritmo na edição, em comemoração antecipada do Dia de Los Muertos. Também nesta sexta-feira começa o rodeio de Jaguariuna e vai até o próximo final de semana na Red Park. Quem abre a festa na sexta é o cantor Gustavo Lima. Na mesma noite tem Zé Neto e Cristiano cantando os sucessos da dupla. No sábado a festa está completa. O primeiro a subir ao palco é Wesley Safadão. Na sequência, Matheus e Cauã prometem não deixar o clima da Arena de Jaguariuna cair. E para fechar a noite tem balada com Denis DJ. A abertura dos portões está marcada para as 8 da noite. No sábado à tarde, a partir do meio-dia, Dudu Nobre desembarca em Campinas, no Boteco do André. O cantor completa esse ano 19 anos de carreira e segue em turnê pelo Brasil, cantando sucessos como Mexe, Mexe no Boli-Boli, Coiabá da Cascão e A Grande Família. Essa família é muito unida. No domingo, Oswaldo Montenegro apresenta a serenata em Americana. O show é feito por músicas que ele compôs com uma pegada mais intimista. O início está marcado para as 7 da noite, no Teatro Municipal Lulu Benencase. No Teatro Shopping Guatemi, Débora Bloch chega com a peça Os Realistas. Um espetáculo da Broadway que conta a história de dois casais vizinhos que se encontram e descobrem ter mais em comum do que as casas idênticas e sobrenomes iguais. A comédia dramática terá sessão na sexta, às 9 da noite, sábado, às 9 e meia, e domingo, às 7 da noite. O espetáculo é totalmente acessível com libras na sexta e no sábado e audiodescrição no domingo. Para quem gosta de palhaço, a opção é o Mirage Circus. São 22 atrações, entre elas o palhaço chuvisco, o espetacular arqueiro Christian Marques e o tradicional Globo da Morte com seis motoqueiros. Ele está instalado no estacionamento do Shopping Parque Dom Pedro, com sessões de terça a domingo. Sob a batuta do maestro convidado Cristóvão Urrutia Del Rio, a Sinfônica de Campinas se apresenta neste fim de semana, no repertório do Barroco ao Clássico. No sábado, o espetáculo é às 8 da noite e no domingo, às 11 da manhã, no Teatro Castro Mendes. E no Teatro do SESI Campinas, tem a etapa final do Festival da Canção Brasileira. O show de apresentação terá as 10 melhores canções selecionadas ao longo das cinco fases realizadas nas cidades de Franca, Araraquara, Rio Claro, Piracicaba e Campinas. O show começa às 8 da noite e o evento é gratuito. E essas foram as dicas dessa semana. Na próxima quinta-feira, eu volto com muito mais. Tchau! Hoje, às 7 e meia da noite, acontece o Jogo das Estrelas, promovido pelo maior jogador de futsal da história, o Falcão. O atleta esteve na prefeitura mais cedo para divulgar o evento. A promessa é de muitos dribles, golaços e o trato fino da bola. Tudo o que marcou a carreira de Falcão, o maior jogador de futsal de todos os tempos, segundo a FIFA. O Jogo das Estrelas, que acontece hoje, às 7 e meia da noite, no ginásio do Clube Concórdia, em Campinas, vai reunir craques do presente e do passado com muita descontração. Tudo para incentivar a prática do esporte na cidade. Traz inspiração para a nossa cidade de Campinas. E o futebol, onde nós conseguimos tirar as crianças das drogas, as crianças da rua. E a Câmara, sem sombra de dúvida alguma, apoia qualquer tipo de evento, principalmente um evento de esporte, onde nós possamos trazer essas pessoas que venham participar e conhecer essa atividade que tem aqui na nossa região. O Astro da Noite, que está próximo da Aposentadoria das Quadras, sabe que eventos como esse são importantes para as crianças. Eu represento o futsal, mas eu também represento o esporte. Sempre eu sei da minha responsabilidade. Toda criança que começa a jogar na escola, na quadra da colégio, na rua, e sempre falam do Falcão, do Neymar. Então eu sei da minha responsabilidade que eu possa fazer desses jogos que eles queiram se inspirar ainda mais, que tenham a liberdade de se divertir. O secretário municipal de esportes e lazer diz que a presença de um ídolo mundial como o Falcão só traz benefícios para a cidade. Para Campinas é muito importante, porque Campinas é um polo importante de futsal. Nós temos um projeto, que é o Pulo do Gato, que joga em alto nível. E a presença do Falcão com esse jogo show que ele fará hoje no Concórdia, sem dúvida vai estimular mais ainda a prática do futsal em nossa cidade. Então para a cidade é muito importante e o estímulo para a prática do esporte. Na apresentação do Jogo das Estrelas, Falcão disse que escolheu Campinas por sua grandeza. A gente sabe da importância da cidade de Campinas, uma das grandes cidades do Brasil, que tem duas grandes equipes de futebol, que gostam do esporte. A nossa ideia é justamente trazer algo diferente, trazer uma diversão, trazer humorista, freestyle, ex-jogador, jogador, para que você possa atingir todos os públicos, o mais velho, o mais novo. Eu tenho certeza que não vai ser só um jogo de futsal, é um show e que Campinas nos abriu essas portas da melhor maneira possível, que eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos aqui. Você que está com o fôlego em dia e gostaria de fazer uma atividade física neste domingo, tem corrida aqui em Campinas. O quarto circuito de corridas dos distritos de Campinas chega neste domingo na etapa de Nova Aparecida. A largada acontece às oito horas da manhã, na Praça Integração, Avenida Papa João Paulo II, sem número. O percurso tem seis quilômetros, podendo ser realizado através de corrida ou caminhada. A idade mínima para se inscrever é 14 anos. Os menores de idade devem ser inscritos pelo responsável legal. Conforme o Estatuto do Idoso, os atletas acima de 60 anos têm 50% de desconto na taxa de inscrição. Muito bacana essa iniciativa da Corrida dos Distritos. Seis quilômetros, se você estiver preparado, é uma ótima opção. Caso as inscrições já estejam encerradas, você pode participar da corrida no fim do pelotão. E aí não precisa pagar nada, só que não vai ter o número de peito e nem cronometragem. Tá certo? O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao meio de meia, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau.